Quero aqui registrar a minha indignação. Hoje, em uma das barreiras sanitárias, diversas pessoas que estavam ali trabalhando para proteger a saúde pública do povo de Penedo, passou um policial civil, que pelo que me consta não é a primeira vez que ele age dessa forma, e no ato de preenchimento do questionário na entrada do município para garantir a saúde das pessoas, do povo, que é patrão dele e também meu patrão, ele mostrou sua arma para intimidar a confecção desse questionário. Foi embora, sem preencher, depois retornou, e ao retornar ficou encarando aqueles que estavam trabalhando. Nesse momento, foi comunicado ao coordenador da barreira, este, por sua vez, comunicou à polícia militar, que fez o seu trabalho, que o conduziu à delegacia de polícia para exarar o boletim de ocorrência. Gente, atos dessa natureza são indignantes, são terríveis. Usar um concurso público de policial para se demonstrar melhor do que as outras pessoas, eu quero dizer, meu amigo, você não é melhor e nem pior do que ninguém, você é igual a mim, e igual aquelas pessoas lá que estão se doando para garantir a saúde da tua família e da família do povo de Penedo. Quero dizer a você que a Prefeitura de Penedo irá tomar todas as providências cabíveis. Comunicar que apenas uma noticiante dentro do boletim de ocorrência, isso não quer dizer que todos os demais que ali estavam presenciaram esse ocorrido que nos envergonha. isso é um ato de vergonha pública e pedir a você que não faça mais isso aonde você for. Se você tem o costume de fazer isso em todo lugar que vai, você é desaprovado por todos que ali estão. A autoridade é aquele que respeita as leis e, acima de tudo, age em nome delas com zelo, ética e compromisso com a sociedade. Vou aqui anexar nos meus histórios o boletim de ocorrência exarado no dia de hoje contra esse policial e dizer que já comuniquei ao Ministério Público do Estado de Alagoas e estarei imediatamente entrando em contato com o Delegado-Geral de Polícia Civil e também com o Delegado-Geral de Polícia do Interior e, se possível, com o Secretário de Segurança Público do Estado de Alagoas para que isso não aconteça novamente. Um forte abraço!